Eu sou José Carlos Ronque Cunguel, mais conhecido por José aqui na TV Belas. Olha, falar da TV Belas é falar de uma mãe, de uma escola, onde adquiri-me muita experiência. Lembro-me do ano passado, tive o conhecimento da TV Belas por meio do anúncio nas redes sociais, que no Facebook, que havia a formação de apresentadores de TV e repórter. E fiz inscrição, depois de 15 dias, fui ligado ao diretor-geral Sebastião Youssef Tati, que foi escolhido, ou era escolhido, o melhor da sala. Fiquei, depois, hoje, eu agradeço tanto por esta oportunidade que ele deu-me. Pertenço agora ao departamento adultal e informativo, faço informação. Estou adquirindo grande experiência como operador de câmera, editor. Só tenho a dizer ao Youssef Tati, que é o nosso coordenador e diretor-geral, muito, muito obrigado pela oportunidade que deu-me. E os meus colegas temos trabalhado juntos, têm me apoiado muito, conversando bastante. Apesar de que tenho sempre uma amiga, uma colega tão chata, Helena Diogo Cão, que se impõe muito comigo, mas em todos os departamentos, ou seja, em todas as instituições, tem sempre alguém chata. Eu agradeço e convido, ou aconselho a todos os colegas, que sejamos pontuais e vamos levar a ser. Porque isso, a TV Bela, empresa será na verdade. Muito obrigado. Um abraço para vocês.